Caralho, vamos pegar nada Que porta, que porta Que porta É verdade, quer jogar no gênero não Piquei o Crow, chego no showdown e enveneno gê Não envenenou Leo Porque é impossível esse cara, ele fica invisível Chama a Pan Se quiser curar tu vai precisar o tapa Mas só cuidado, porque lá no meio Sempre tem um gênero que vai querer te puxar Vou te ensinar a jogar Dois na lateral e um no meio pra ajudar Comp e padrão Pouco suporte, Spike, enrique com meu irmão Só toma cuidado então É o primo que chega já dando socão Pra essa opção Eu te aconselho um robo, chefão Cansei disso aqui O novo Brawler se chama Ioni Queria saber se numa luta quem ganha é ele, Bibi Olha ele ali Pinguim ousado, o nome dele é Mr. Pim Jogando a maleta Eu prefiro o Carl que jogar a sua picareta Se liga, maluco, lintrosa Quando eu quiser dou porrada de rosa É planta de espinho A que machuca, espeta e não faz carinho Agora o Braw Toda a ATT vai ter um passe de batalha A Supercell Fala, 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 fala muito e nunca falha Jogo de stand-in Só falta o Junior pra completar E no meu time um coach, uma Shelly Vão te fuzilar Hoje eu consigo, jogo como mito Porque eu sou muito explosivo Pode ser Brock, o Daira Mike Ou o Tic, o Robô Amigo Roveiro da morte, eu chamo o morte Espero que tu tenha sorte Mas fica ligeiro que o Bruno Mato Escondido vai causar sua morte Dando rolada, não disse qual O Daryl chegou na parada Acertou a Tara que deu uma picada E ficou logo bem bolada Vamos mudar, vamos falar agora um pouco de velocidade Quem corre é a Max Passo oito beats e faço na ultrapassagem Só tenho um problema Eu não sinto pena Vou chamar alguém pra acabar com esse esquema A M zultou? Ah, lentidão em geral se ferrou Mas a Jack fugiu com a ult a mil E correu pra furtar que caiu Mas se iludiu No plano da penela o mago caiu O moteiro explodiu e logo sumiu A paper pulou e passou pelo rio E ninguém viu o gay O Thor tem bestórdia de neve Tudo ficou frio O Straut jogou a parede E o Frank quebrou Porque tava com sede Sede de vingança Entra na dança O Balei e o Thor fez uma lambança Tu vai ficar com a vida vermelha Olha a bitch tacando abelha Mas acontece, olha a Jessie Com a torreta que só aborrece Só falta um Brawler pra eu acabar Ela é muito querida Agora eu vou falar E pra encerrar Pô fala qual é Só falta o Anitta que solta o 36 Brawler sacou E você deixou o Laico